No vídeo de hoje eu vou chocar mais dois Anubis, vou chocar mais um Paul super raríssimo e vou explorar o mapa nesta região aqui e procurar a base secreta onde encontra os Pauls level 45 e 50. Seguinte galera, no último vídeo nós chocamos um ovo de Anubis, saiu, ele tá ali ó, cadê ele? Vem cá amigão, ele é o melhor Paul de trabalho manual, ele tem 4 galera. E hoje temos mais dois e também vamos fazer melhorias aqui no nosso CV, nosso centro da vila né galera. Ó, eu preciso construir águas termais de luxo, então eu já liberei ela, cadê? Ou não liberei? Aqui. Mano, caraca é gigantesco, onde que eu vou colocar essas águas termais de luxo? A gente quase que não tem espaço galera, vou deixar bem aqui ó, vai ficar meio tortinho. Aqui ó, vai ficar bem, quase que não tem espaço na nossa base né manos? E agora eu vou conseguir upar o meu centro galera, o centro da minha base. Caraca, dois minutos. Vamos ajudar galera, o Anubis tá lá, porque se ele vem aqui é um segundo. Vai fazendo aí, enquanto isso eu vou pegar a pólvora, vou pegar as balas, porque o Anubis é muito rápido galera, não tem nem graça manos. Vou fazer mais um pouquinho aqui, galera, bora lá. Vai ser o maior desafio desse canal galera. Ó, já tá calor, então, coloca roupa de calor, não precisa, coloca roupa de calor e roupa de frio, porque a gente vai usar os dois galera. Aqui, coloca aqui, coloca aqui, beleza. Vamos alimentar nossos amigões. Tá, eu vou com esse amig... não, com o voador. Vamos lá. Agora galera, eu tenho que ver que lado que é, pro oceano, vai ser pra cá. Bora, olha lá, eu acho que é ali ó. Caraca, olha os tocotocos, leva 33. Galera, bora atrás dos pólvora mais fortes desse jogo. Ó, já tem Suzaku, leva 40, caraca. Vamos ver se eu vou aguentar né galera. Caraca, olha o Suzaku, 42, 1, eu elimino. Quero ver um monte. Olha lá, é aquela ilha lá. Caraca, tá muito calor, vou colocar mais uma de calor. Agora, a gente precisa atravessar o oceano. Eu acho que eu precisava mesmo, era de um pó de água. Mas, vamos lá. Galera, é o seguinte, eu vou pegar aquele... Aquele fast travel ali, ali na frente. E vou voltar pra dormir na base, porque eu não vi, tá escurecendo já. Caraca, olha o tanto de cara. Tudo level 30. Ah, esse ovo aqui é do Biakon. Bora pegar aqui. Que isso? Peguei aqui e bora voltar a dormir rapidão. Um segundo. Volta a dormir e bora voltar lá. Agora, vai ser louco. Bora lá galera. Ó, nessa ilha vai ter o Blasamute. Se tudo der certo. Pegando um, eu tô feliz. Vai ser o maior desafio desse canal. E também tem os guardas, que eu acho que são level 40. Que vão tentar me impedir. Talvez esse vai ser o maior problema. Vamos chegar bem, bem de boinha. Pouco eu tenho a minha pistola lendária né galera. E talvez eu tenha que eliminar os guerreiros antes. Zona de caça proibida 3. Essa é a mais perigosa. Vamos pegar aqui o nosso baú lendário. Beleza. Deixa eu recuperar a estamina. Vamos vindo mais pra cá ó. Cada vez mais perto. Essa zona é muito perigosa. Ó, já tem o Faleres. Pelo jeito é boss. Não quero ficar perto dele. Caraca, leva 44 galera. Caraca, eu vou fugir. Vamos vim pra cá. Manos. Que lugar, que medo. Ó, essa é a localização galera. Ó, aqui a nossa base é aqui em cima. Ilha proibida 3. Beleza. Cadê o Blasamute? Mais um baú. Ixi. Cara, esse level 33, eu vou atacar ele. Vamos lá. Nosso primeiro galera. Vai lá. Cara, boco eu sou forte né. Loco. Como assim ele leva 42? Cara, agora que eu pensei. Eu não posso. Esse cara não pode morrer. Quase morri. Hã? Morreu? Ah, não acredito nisso velho. Caraca, ele matou. Caraca velho. Ele matou meu amigão lá. Ah, vou tirar pra não atacar. Mano, 1%. Vai ser difícil galera. Mas vamos tentar. Eu nunca vi esse Paul. Cadê minha vida? Opa, fugiu. Beleza. Mano, é 1% original. Só que daí eu, como eu peguei aqueles Paul Monkeys. Daí eu ganho uma porcentagenzinha a mais. Caraca. 12, 31. Escapou. Caraca, perdi uma. Sorte que eu fiz um monte né galera. 34. Vai dar, deu. Conseguimos capturar o Faleres. Galera, não sei se vocês perceberam. Mas o meu de raio morreu em um segundo. Sei não se eu não fiz cagada e joguei um level 1. Não vi. Ele morreu muito fácil. Beleza. E agora? Embaixo tem alguma coisa? Quem é ali? Tem galope. Eu já tenho ele galera. Eu não vou pegar outro não. Quem é aquele ali? É o Blasamute? Tô achando que é galera. Manos. E esse? Caraca, o Ruseck. Ixi, manos. Nossa, tem dois juntos ali. Cenarion. Quem eu pego galera? Ixi, tem outro ali. Tá infestado. Calma. Galera, vamos tentar pegar agora esse elétrico aqui ó. Não sei se é elétrico, eu acho que é. É que é loucura, manos. Eu vou jogar o meu... Opa. Nossa. Vai lá. Nossa, tem que atacar, tem que atacar. Caraca. Ah, ele não é tão forte não, manos. Vou conseguir. Calma, eu venho em volta se os caras não estão chegando. Agora é loucura. Agora é só na sorte mesmo. Eu tô muito forte galera. Eu esqueço como eu tô forte. Nossa, o meu pinning quase morreu. O pinning quase morreu. Nossa, o Blasamute vindo. Ferrou. Nossa, sorte que ele correu. Ou é o Incinerarium, sei lá qual que é aquele cara. Foi? Jogou, beleza. Cuidado com os poderes. Quase fui atacado. Deu certo. Conseguimos. Seguinte, amigão. Vou te alimentar. Olha em volta. Fica aqui, cara. Vou te alimentar com essa... Cadê ele? Essa carne aqui, mano. Espera a vida aí, amigão. Beleza. Quem que eu jogo? Vamos jogar o meu Suzaku. Colocar para atacar. E agora quem eu pego? A Lilian. Não sei. Engraçado, os caras não tão atacando, né? Galera, pegar esse cara aqui mesmo. Aí, cara. Vai ser fácil. Eu tô muito forte. Tá bem com uma arma lendária, galera. Ver a vida dele. Vamos lá, galera. Só na sorte mesmo. A habilidade na sorte, né? Nossa, a vida dele tá indo pro pau. Vamos, volta. Quase morri. Sorte que eu sou muito forte. Tá, agora não ataca. Ih, ele morreu. Caraca, é mais difícil ainda, galera. Será que eu dou mais um tiro? Acho que eu vou tentar dar mais um tiro nela. Tá muito difícil. Vai dar. Vai dar. Vai dar, deu. Consegui a Lilian, galera. Beleza. Ó, só não pode morrer o meu voador. Manos, vou tentar com o meu Piren. Meu último pau aqui, galera. Porque tá difícil. Esse amigão, eu já tenho ele. Cadê o Encenarum? Eu acho que ele é mais forte de todos. Isso que é o problema. O Blasamute não tem. Mas vai ter o Encenarum. Eu vi ele ali. Só que eu não sei se eu vou dar conta de eliminar ele. Ó, esse eu já peguei. Vamos ver. Pegar esse baú aqui. Beleza. Ó os caras ali, galera. Os guardas. Eles nem me viram. Caraca, esse cara aqui, mano. Será que o Insediarum caiu aqui? Não caiu, galera. Cara, esse cara dá pra pegar daqui, né? Nossa, ele é muito forte, mano. Calma. Opa. Fugiu dele. Meteu bala. Vai ser fácil, galera. Consegui travar ele aqui, né? Travei nada. Ele tá vindo igual um doidão. Ó, na cabeça. Ô, louco. O cara veio aqui, mano. Nossa, 2% com zero de vida praticamente. Ó, beleza. Beleza. Jogou ali. Beleza. Vamos pousar aqui, galera. E ficar de frente pra ele. 2%, hein? Caraca. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e apoiar essa série, cara, de Paul World aqui no canal, galera. Pô, cara, mas se eu vou ficar perdendo esses negócios aqui, eu tô ferrado, né? É caríssimo essas pokebolas aqui. Aí, ó. Só pegar o jeito de tacar elas. Mano, ele leva 41. Caraca, ele é muito difícil de pegar. Ficar mais perto dele. Vai dar... Não deu ainda. Caraca, mano. Ele tá vindo pra cima de mim ainda. Aí, boa. Mano, eu tenho 11% por tacada. Caraca, 11%, galera. Foi tudo minhas pokebolas. Eu posso morrer com um ataque dele. Foi, agora vai. Agora deu. Graças a Deus. Conseguimos o Bush. Meu segundo Bush. Seguinte, galera. Vamos dar mais uma volta. Ver se eu acho o cara que eu quero. Se eu não achar, já era. Tá. Ah, esse aqui. Não é esse que eu quero, mas... Esse tá bom. Aí. Caraca, tem... Ih, tem dois. Meu Deus do céu. Vamos trazer... Nossa. Ele é muito mais forte, galera. Quase morri. Vamos trazer esse daqui. Ah, tira de longe. Nossa, na bola. Que loucura, mano. Meu Deus do céu. Tá. Vamos sair daqui. Vou colocar o meu Pitching. Levou. Meu Deus, já quase morreu. Vai lá, cara. Pelo menos um ataque nele. Aí. Vai fora, mano. Vai, Pitching. Dá um pau nele, cara. Galera, ele pode até morrer. Mas eu acho que eu vou ganhar. Consegui. Dá um ataque. Beleza. Ah, vai dar. Ele não é tão forte assim, galera. Achei até mais fraco que os outros. Vem, Pitching. Vai morrer, cara. É, amigão. 11% também. Tenho só 13. Bicho, tô quase morrendo. Nossa, o cara aqui. Não posso morrer. Nossa, ele desvia. Ainda que eu... Isso que é o problema, hein. Meu Deus. Ai, tenho só 5, galera. Nossa, não acredito. Será que vai dar? Se não der, pelo menos a gente tentou, né. A gente volta outro dia e pega ele. Vai lá. 11%. Não deu. Última chance. Tem agora dessa daqui. Galera, não vai dar. Essa é 3%. Ficou, galera. Não vou ter. Não tem o que fazer. Não tem mais, galera. Cadê ele? Vamos eliminar ele, né. Ih, ele desapareceu. Ele tá pra lá, será? Olha ele ali, ó. 1%. Caraca, levei em cheio, galera. Vou matar ele. Não tinha o que fazer, mano. Eu não consegui capturar ele. Foi muito difícil. Pega as coisas dele e bora voltar pra base. Mano, pensa num voador que não é tão rápido, né. Tá na hora de eu arrumar outro voador. É isso que eu penso. Ele, olha a velocidade desse cara. É muito mais rápido. Bora voltar pra nossa base. Galera, bora voltar. E seguinte. Vamos ver os amigões que a gente pegou. Nossa, level 41 Bush. Uma Lilian. Caraca, ela é boa em tudo a Lilian, mano. Nossa, o Urser que é muito bom também. Mas ele é desajeitado. Então, beleza. Valeris. Quebradiço. Não peguei ele muito bom, galera. Mas essa foi a nossa. Vamos ver esse Urser que eu acho que é o mais bonito de todos, né, galera. Vou colocar aqui no lugar do nosso amigão. Cadê ele? Lindo demais, galera. Muito lindo. Caraca. Lindo demais. Nosso ovo saiu. Caraca, três ovos. Tem espaço? Tem. Três ovos. Bolos insuficientes? Falou que tá bom de bolo. Três ovos. Vamos colocar um aqui. E vai sair... Quem que era mesmo? Em cenário, né? Mas foi ovo comum. Não sei se deu certo então, galera. Galera seguinte. Esse foi o vídeo de hoje. Caraca. Ah, faltou anubis aqui, né. Dá pra tirar mais um? Bora tirar mais um anubis. E é um anubis mesmo. Mineiro, chefe e dedicado. Caraca. Muito bom. Vamos colocar mais um anubis aqui. No lugar... Da vaquinha. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.